Olá pessoal, bem vindos ao podcast da Fórmula Online, na verdade o podcast do Como Enriquecer, onde a gente fala sobre como enriquecer online, que é a Fórmula Online. O canal do Como Enriquecer fala sobre como enriquecer na Bolsa, como enriquecer online ou qualquer outra forma de enriquecimento financeiro e pessoal em todos os sentidos. Bom, hoje a gente está inaugurando aqui um novo formato e eu vou começar respondendo. Eu já fazia o podcast, só que agora o podcast é ao vivo, sendo gravado também em vídeo, ou seja, tem gente que gosta de escutar o material no formato de rádio, dirigindo o carro, correndo, fazendo um jogging e tem gente que gosta de ver a gente pessoalmente em vídeo. Então eu vou, a partir de agora, aproveitar muitas vezes para gravar aqui enquanto a gente está aqui no podcast, respondendo as perguntas dos alunos principalmente, ou os comentários do YouTube, onde isso vai virar uma aula. O Sérgio ele é médico, ele fez o curso Como Enriquecer na Bolsa comigo, e ele está fazendo o curso, ele é um aluno muito interessado, e ele está fazendo a seguinte pergunta, parece que a cada aula algumas dúvidas vão surgindo. Para praticamente iniciar o projeto com vídeos e fazer com que seja descoberto, com que me ouçam, com que opinem, se inscrevam no meu canal, qual sugestão daria para o número ideal de vídeos por semana? Um, dois, um, três, cinco ou um por dia? Qual o canal que teria as melhores audiências, Facebook, Youtube ou ambos? O tempo de um vídeo que fala sobre saúde, doença, que é o caso do curso dele, é um curso sobre cuidadores de idosos na família, como as pessoas, os familiares cuidarem dos idosos. Um curso muito interessante. Bom, o Sérgio metralhou um monte de perguntas aqui. Sérgio, e vocês que estão me assistindo, o ideal é um por dia. Mais do que um por dia não pode ser porque não dá tempo nem das pessoas digerirem aquele material. O ideal é um por dia, tem muita gente fazendo um vídeo por dia, tem muita gente que tenta bater esse recorde. Agora, produzir um vídeo por dia é uma coisa que eu ainda com quatro anos de curso não consegui fazer ainda. Por quê? Porque você precisa estar muito bem organizado, você precisa ter, você tem que pensar que você tem que preparar o roteiro, você tem que preparar o material, você tem que preparar o cenário, você tem que estar com a cara bonitinha, bem disposto, tem dia que você não está disposto. Gravar e editar. Depois que editar você tem que fazer o thumbnail, como você perguntou aqui, tem que fazer o thumbnail? O thumbnail sim, e bonitinho, porque o thumbnail chama muita gente para assistir o vídeo. Então o que é o ideal por semana, um, três, cinco, ou um por dia? O ideal é vídeo todo dia, mas que no mínimo seja um por semana, e olha, eu vou confessar para vocês, muitas vezes eu não consigo cumprir nem isso, por quê? Porque eu tenho que, eu sou um professor que converso com os alunos, eu atendo eles um por um, no espaço, na área do aluno no curso, converso com eles em texto, e depois eu ainda proporciono aos alunos uma consultoria WhatsApp, onde eles podem fazer, hoje eu limito em três perguntas, não é aquela coisa estrita assim, porque três perguntas exatas, não, mas assim, três, quatro, cinco no máximo, porque hoje o número de alunos aumentou, eu tenho uma série de atividades, no começo eu comecei a não limitar, e isso começou a me prejudicar ao ponto de eu chegar uma ocasião que eu perdi a voz, de tanto que eu falava, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, então isso causou um problema, se vocês forem se propor a fazerem uma consultoria, que vocês já comecem logo limitando em três perguntas, no máximo cinco, e imponham essas regras, porque senão vocês não aguentam. Então você imagina, ainda tem que filmar, tem que editar, agora, tem épocas que eu produzo muito, por exemplo, eu gosto de escrever meus roteiros, meus melhores vídeos eu escrevo, coloco no telepromputo, no mini telepromputozinho, no celular, tudo no celular, os celulares são 4K, a qualidade é maravilhosa, é só se você cuidar um pouquinho da luz, e às vezes eu pego uma tacada assim, eu estou inspirado, estou com muito material guardado, e eu escrevo, 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 aí eu saio gravando, eu já gravei, e cheguei a gravar 10 vídeos em um dia. Por quê? Porque eu tinha muitos roteiros prontos, tudo no telepromputo, mas aquilo levou 15 dias para fazer, 15 dias de inspiração, 15 dias de tempo que eu me dediquei, e quando eu fui gravar eu entrei num salão de festa que eu tenho no condomínio onde eu moro lá no Brasil, que ele é muito bonito, muito bem decorado, então eu aluguei o salão só para mim, levei meus refletores, levei 10 camisas que eu me lembro, numa malinha, e gravei 5 vídeos de manhã, saí para almoçar, voltei, lavei o rosto e gravei mais 5 vídeos à tarde. E aí eu fui produzindo aqueles vídeos, você tem que editar, então eu editava um por dia, fazia o thumbnail, e ia soltando, ia soltando. Bom, basta dizer que nessa vez que eu, eu acho que em 3 anos, só uma vez eu fiz isso, uma super produção de 10 vídeos de tacada assim, mas saibam que eu bati meu recorde de faturamento durante 3 meses, eu nunca vendi tanto. Está aí uma boa observação para vocês entenderem a importância do vídeo do YouTube na lucratividade do curso de vocês. As vendas são diretamente proporcionais ao vídeo, e aqui o Sérgio pergunta, ele fala assim, e qual canal teria as melhores audiências, Facebook ou YouTube? Pessoal, é inquestionável a prioridade de se produzir pelo YouTube, basta dizer para vocês que eu alcancei vários prêmios com o meu curso, eu fiz 100 mil seguidores no meu canal no YouTube, ganhei a placa de prata, depois eu fui produtor black na Hotmart com o meu primeiro milhão de faturamento, e tudo isso, e muito além, muito além desses recordes. Eu só usava o YouTube, só usava o YouTube. Depois com o tempo, quando eu comecei a me organizar melhor, eu comecei a jogar os mesmos vídeos numa fanpage do Facebook, mas aí já está pronto lá no YouTube, é só você pegar e puxar. Depois eu comecei a colocar no LinkedIn também, eu gosto do LinkedIn, tem bastante gente que olha vídeo no LinkedIn e chamando sempre para o curso, sempre com o link do curso, de venda do curso. Coloco nos meus blogs, comecei a colocar os meus vídeos nos meus blogs, comecei a colocar os meus vídeos no Vimeo, que é uma plataforma concorrente do YouTube, não porque ela seja muito visualizada, não, porque a importância do YouTube é tão grande que a gente fica com medo de perder o canal, eu quase perdi o meu canal mais de uma vez. Eu conto aí em alguns dos meus vídeos, agora deixa eu ver se eu acho aqui enquanto eu vou falando com vocês, mas o Vimeo ele é uma plataforma paga, e como ele é uma plataforma paga, ele não deleta o seu canal, o YouTube ele deleta o seu canal, eles são problemáticos. Existe esse risco sim, por isso que hoje eu tenho quatro canais. É uma bela de uma história, invasor de mim mesmo, invasor de mim mesmo no meu canal da Fórmula Online no YouTube. Se você pegar qualquer canal meu no YouTube, você vai lá no alto e tem channels ou canais, você clica lá que só vai ter, eu só deixo lá os meus canais, eu não boto canais de outras pessoas, eu boto as suas músicas. E o canal da Fórmula Online, que é o canal só sobre marketing digital, quando vocês entrarem vocês digitam lá, invasor de mim mesmo, porque o YouTube disse que eu estava invadindo o meu próprio canal e eu era um hacker. Olha só a história. Então tem todos esses detalhes que eu acho muito legal contar no podcast, eu acho muito legal contar aqui no próprio canal da Fórmula Online. Então, respondendo as perguntas do Sérgio, o ideal é o YouTube, quanto mais vídeo melhor, mas nunca menos de uma vez por semana. Tempo. Sim, o Sérgio perguntou qual é o tempo ideal que não canse, principalmente no caso dele, que é falando sobre saúde e doença. Bom, existem dois fatores que me vem a cabeça assim de primeira mão. Primeiro, a maneira como você aprende, não é questão de ser doença ou saúde, a questão é de como você apresenta o seu material, como você é autêntico e original na frente do vídeo. Por exemplo, eu gosto de fazer vídeos com roteiro. Eu tenho vídeos, no começo eu fazia vídeos de 20 minutos, só que como eu fazia com roteiro roteiro, bem elaborado, e eu ao mesmo tempo brincava, eu tentava fazer um texto inteligente que atraísse realmente as pessoas. Era uma coisa bem elaborada, bem jornalística, que eu sou jornalista e gosto de fazer assim, mas se vocês olharem os meus vídeos antigos eu corto até a respiração. Entendeu o que acontece? O cara fica pregado assim, é cristalizado, congelado olhando e não consegue sair porque não dá tempo dele respirar e pensar em clicar o botão porque eu já saio falando blá 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 blá. E quando eu tenho um A, um E, bom, não sei, eu corto. E aquilo fica uma coisa muito na sequência e segura as pessoas 20 minutos. Agora o ideal são vídeos entre 5 e 10 minutos, não mais do que 10 minutos, eu já estou com 15, mas eu tenho certeza que quem está interessado, quem gosta do meu trabalho, vai assistir. Mas eu vou parar por aqui, porque eu já respondi tudo que o Sérgio queria saber. Inicialmente, quais os dias da semana são melhores para lançar os vídeos? Eu gosto de lançar no domingo, eu gosto de lançar sempre de manhã, não tem um dia melhor, dizem alguns estudos que segunda-feira é bom, quarta-feira é bom, sexta-feira não, porque a galera sai para night como se diz, está ligada num namoro e não está muito ligada no YouTube. Agora nunca lançar um vídeo depois de 7 horas da noite, porque tudo bem, tem gente que entra na internet às 9 horas da noite, 9, 10 horas, dá para lançar, mas depois de 9, 10 horas você está queimando o seu filho porque muita gente vai estar dormindo. Então é melhor lançar de manhã, eu gosto muito de lançar de manhã, porque parece que as pessoas veem mais. Mas olha, qualquer hora que você lançar, de manhã, de tarde sempre vai ter alguém vendo o seu material, certo? E dia, domingo é bom, segunda e quarta, agora sábado, sexta e sábado eu não gosto. Você pode lançar sábado durante o dia, porque o pessoal está de folga em casa, a chance de ver grande, mas sábado à noite não, sexta-feira à noite não, ninguém está vendo vídeo nessa hora. Domingo à noite já sim, o pessoal já está se preparando para a semana que vai começar, e dos dias da semana que eu me lembre, segunda e quarta são os melhores, mas terça e quinta também vai bem, sexta durante o dia, mas eu evitaria sexta-feira. Ok? É isso Sérgio, espero ter respondido suas perguntas e fica aqui mais um podcast, ainda não sei qual vai ser o título dele, mas vai servir também para o canal e para o podcast somente em áudio. Pessoal, Deus abençoe vocês e espero ver vocês de novo. Tchau, tchau.